6, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. É dito? Eu vou colocar no Pharaoh. Eu vou colocar no pulo. Eu não vou colocar no pulo. Eu vou colocar no pulo. Eu não vou colocar no pulo. Assim! Seja, depois que eu consumo. Eu vou começar a falar no pulo. Mas eu vou comer. Eu vou comer justo aqui dentro. O que você quer dizer? Pasta Eu queria dizer pasta O que você quer dizer? Sim Ah, o que você vai fazer? Eu estava tudo bem Eu estava fazendo isso Então eu estou fazendo isso Eu estava fazendo isso Eu estou fazendo isso Eu estava fazendo isso Sim, sim, sim. como a rede chukai-vam wadjubalmohaha a-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah O que não existe, não existe! Você vai dizer que você quer, se ferir a um fúm de você? Você quer que você não possa fazer isso? Você quer que você tenha um fúm de você, sabe? Deve manter uma fúm de você? Não se sente? Você vai com o que você quer? Não se sente que isso vai com o fúm de você. Você pode dizer que eles estão aqui. Você vai fazendo isso. Eles têm mais 2 fúm de você. A gente está com randos, não é? A gente não tem randos. Tá randos? A gente tem randos, não é? Sim, a boca. ... ... ... ... ... ... ... Entra assim né? O que das nossasассas? É que ali, gente! Você está me lhe fazendo? Você está me lhe fazendo? Mas ok Você está me lhe fazendo? Mas eu posso me lhe fazer? Eu lhe faço? Eu estou aqui Vamos lá Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Eu vou fazer a minha vida Eu vou fazer a minha vida Se você quiser roberta, pode? Sim! Você só pode roberta sua ficha. O espera-lo? Sim. Você pode roberta sua ficha. E. ?" Esse é o nome dela." O nome dela dela está a ficha de roberta que é grande?" Sim! Ai ela é um grande amolimu outro Não se pergunta mais Para o final de partiremos O que você quer fazer? E não vamos? Você quer que você comece a抵e? Aqui ela é um grande amolimu No brilho Aqui está o rock Aqui está o rock Aqui está aqui Aqui está eu Aqui está Estou aqui Aqui está Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Você está no coração de um violão. É verdade... Acho que eu fiz com uma palavra na igreja que tem esse tipo. Obrigado! Eu estou comendo seu amor pra mim. Vou pegar a cucina. 向ia. Mas a gente que vá viver com você. Ela vai ser mais feliz. Vai viver com ela. ik Fui. Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é o que foi? Não é o que você está. Você quer que você tenha. Ah, não, que mãe? Ei! Ei! Ei, ei! Ei, ei! Ei, 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 ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, 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 ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei. Ei! Ei, ei... Ei, 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 ei... Entente계 вы. Schneетî一下! Conseguение! nhieta-l Não, 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 não. Está aí você sabe que está lá que está aqui. Está aí que está lá que está lá que está lá? Sim, sim. Sim, os que estão lá que está lá? Não sei se eu acreditar com você, vou te dizer a gente, eu 그러면 eu sei que estou aqui. Ah, eu não sei. Você está aí? Sim. Ahhhhhhhh! Ah, não sei lá! Ah, não sei! 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 Ahhhh! Ah, eu não estou com a tráqueza, mas, eu não estou com a tráqueza, mas, eu não estou com a tráqueza.